Olá, meu nome é Osmar Castro, eu sou especialista, tenho mestrado e doutorado em prótese dentária pela USP. Essa é uma simulação de uma prótese apoiada por implantes. No caso, dois implantes foram colocados e uma barra unindo esses dois implantes foi confeccionada. Dentro da prótese vai um clipe. Este clipe vai encaixar na barra dando retenção e estabilidade para ela. Assim. A vantagem dessa prótese é que poucos implantes são utilizados. E aí E aí Obrigado.